O povo de Belforroxo! Presidente, eu fui prefeito na cidade vizinha aqui. Belforroxo é uma cidade de muita gente trabalhadora. Tem muito nordestino aqui. Esse povo aqui deu pra você mais de 80% dos votos quando o senhor foi candidato. E vai dar de novo em 2019. Sabe por quê, pessoal? Porque as pessoas têm lembrança que esse foi o presidente que fez pelo povo trabalhador. Esse foi o presidente que dizia o seguinte, olha, pra melhorar a economia é colocar dinheiro na mão dos pobres porque eles consomem e a economia vai em frente. Eu lembro, eu tô andando pela baixada e sempre alguém me para pra dizer o seguinte. Na época do Lula, todo final de semana eu fazia um churrasquinho, tinha dinheiro pra comprar cerveja. Na época do Lula, o salário mínimo subiu 70% acima da inflação. Na época do Lula, tinha emprego. Sabe o que esse cara fez? Ele disse o seguinte, cara, eu vou recuperar a imposta naval. Eu vou fazer um navio aqui no Brasil, plataforma do Brasil, sondas no Brasil. E ele recuperou a indústria naval. Sabe o que o tema fez? Acabou com isso. É só você ir no estalário. No estalário Mauá tinha 6 mil trabalhadores. Agora tem 100 trabalhadores. No estalário Enver, tinha 3.500. Agora não tem nada. Presidente, eu tô ali no Senado, lutando muito pra defender o trabalhador. Porque o trabalhador que tá apanhando mais. Eu quero saber, aquele pessoal que bateu panela, o que é que eles vão fazer agora que tão aumentando o botijão de gás? Na época dele, o preço do botijão de gás era 30 reais. Tem lugar que o botijão de gás tá chegando perto de 100 reais. E aí, presidente, aquele Senado e aquela Câmara, aqueles deputados e aqueles senadores fizeram uma covardia com essa reforma trabalhista. Rasgaram a Constituição. Eles querem pagar menos que um salário mínimo. E o Temer, na próxima semana, quer votar uma reforma da Previdência. Que é pra impedir o trabalhador de se aposentar. A gente aqui tem que gritar. O deputado e senador que votar contra o trabalhador não votam no próximo ano. Mas, pessoal, eu quero encerrar dizendo que o presidente Lula aqui fez só nessa cidade, presidente. Minha casa, minha vida. 9.600 casas em drogas. O senhor trouxe universidade pública pra bachada. Na bachada não tinha universidade pública. Ele construiu a Universidade Rural em Nova Iguaçu. E aqui, em Malfor Rojo, ele fez o Instituto Federal de Ciência e Tecnologia de São Bernardo. Mas o mais importante, ele colocou o filho do trabalhador dentro da universidade. Porque, antigamente, eu fiz. Vocês sabem que eu sou paraibano. Tenho muito orgulho de ser nordestino, presidente pernambucano. Mas eu, quando passei no vestibular de medicina, lá na Paraíba, não tinha um estudante negro que fizesse medicina. Ele mudou o perfil da universidade. Eu estive agora no UFRJ, e de uma turma de seis estudantes, tinha 40 jovens negros estudando medicina, que vai ser a primeira geração de médicos, novos, engenheiros negros no nosso país. Eu quero encerrar dizendo uma coisa aqui a eles. Eles achavam que era tirar Dilma e começar uma perseguição a ele, com o juiz Sérgio Moro e a rede Globo batendo todo dia nele. E eles achavam o seguinte, nós vamos destruir Lula. Só que eles quebraram a cara, eles fazem pesquisa, e a Lula que sobe, Lula sabe cada vez mais. Eles são, aqui de meu forrocho, mandando um recado para a rede Globo. Rede Globo, deixe de ser covarde. Parem de perseguir o Lula, a Romeu é o candidato e vem enfrentar o Lula. Eu vou encerrar agora, mas fazendo um convite. A gente vai fazer esse ato aqui, dá tempo de vocês pegarem o ônibus, o carro e ir para Nova Iguaçu, porque a gente vai encerrar o dia de hoje, com um grande ato em Nova Iguaçu. Vou lá o meu forrocho! A gente vai fazer esse ato aqui, A gente vai fazer isso aqui, o carro e o carro e a gente vai apresentar o carro.